Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que é o pessoal, eu sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro ter anunciado o volante Rômulo, que já passou pelo clube em 2010, viu? Na primeira passagem pela Raposo, jogador de 33 anos, que hoje ele tem 33 anos, né? Que tem em Estadania Italiana, atuou como lateral e não teve muitas oportunidades, viu? Mas é um jogador aí com qualidade, né? E volta aí para o clube hoje, né? Em outra posição, hoje ele é volante, né? E vai atuar aí na equipe no seu centenário, beleza? E é uma boa contratação, mano, é uma boa contratação. Eu vou falar para vocês o histórico aqui, porque eu sei que muita gente aí não lembra quem que era e eu também não lembro muito, porque em 2010, né? É, em 2010 eu tinha o quê? 9 anos, eu acho, 8, 8, 9. Então, assim, mano, eu não lembro muito bem, né, desse cara, não. Mas é um jogador com qualidade, porque a gente vai falar sobre o histórico dele e os títulos dele aqui, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos vídeos novos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Por quê, galera? A diretoria do Cruzeiro acertou, na tarde desta sexta-feira, dia 26, a contratação do meu campista Romulo, de 33 anos. O atleta que possui dupla nacionalidade, que é brasileira e italiana, assina o contrato de 3 anos com a Raposa. 3 anos, mano. O Romulo já vestiu a camisa celeste entre 2010 e 2011, quando participou da conquista do Campeonato Mineiro de 2011, e nesse período o volante disputou 19 jogos pela Raposa. Posteriormente, o Romulo se transferiu para o futebol italiano, onde ele atuou por 9 temporadas em clubes tradicionais como Juventus, Fiorentino e Lázio, disputou mais de 200 jogos e conquistou 3 títulos. Um Campeonato Italiano em 2015, duas Copas da Itália em 2015 e 2019, e as boas atuações no país europeu levaram o jogador a ser convocado para a seleção italiana em 2014. Romulo é aguardado neste final de semana em Belo Horizonte para a realização de exames médicos protocolares. A ficha dele, o nome completo é Romulo Souza Orestes Caldeira, a posição dele é meio campista, volante, nasceu em 87, 22 de maio de 87, em Pelotas, Rio Grande do Sul. A nacionalidade dele é brasileiro e italiano, e sua carreira tem passagens pelo Juventude em 2007, Metropolitano em 2008, Chapecoense em 2009, Santo André em 2009 e 2010, Cruzeiro em 2010 e 2011, Atlético Paranaense em 2011, Fiorentina em 2011 a 2013, Relas Verona de 2013 a 2014, Juventus de 2014 a 2015, Relas Verona de 2015 a 2018, Genoa em 2018 a 2019, Lázio em 2019, Genoa em 2019, Brescia em 2019 e 2020, e agora o Cruzeiro, né, desde agora, né. Os títulos dele na carreira foram o Campeonato Italiano de 2015, a Copa da Itália de 2015 e 2019, e também o Campeonato Mineiro de 2011, né, e também tem passagem aí pela seleção italiana, né, em que ele, se não me engano, jogou a Copa do Mundo, não jogou a Copa do Mundo, acho que jogou, hein, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele jogou a Copa do Mundo, né. E galera, pra essa posição que ele chega ali, mano, é muito importante, mano, eu fico pensando, se o Henrique voltar a jogar bem, né, se ele se recuperar da lesão, mano, é, o que não sei se vai acontecer, porque ainda tem muito tempo, né, pelo menos uns meses, né, mano, então assim, velho, seria interessante, né, velho, o Henrique, ah, o Henrique é ruim, não pode jogar não, é, mano, mas agora a gente tem o Romulo e eu acho que é um jogador que chega ali pra brigar pela titularidade se não for pra titular, né, o cara já assinou um contrato aí de 3 anos com o Cruzeiro, né, vai se encerrar aí com 36 anos, né, é um jogador aí que ganhou muita coisa na carreira, já foi convocado pra seleção italiana, o cara, mano, mano, o cara jogou na Juventus, foi campeão da Liga Italiana, foi campeão da Copa da Itália, ganhou praticamente tudo lá, né, e saiu do país lá da bota com uma ficha, né, inquestionável, o cara ganhou muita coisa e chega pra agregar nesse time do Cruzeiro, né, a gente falava aí que o Cruzeiro vinha em busca aí de mais reforços, né, e aí, né, agora trazendo aí mais um reforço, né, que é o Romulo pra essa temporada de 2021, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho